O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, apontou a mira ao primeiro-ministro do Canadá, dizendo que quem quiser lutar pela democracia no exterior deve começar com a democracia que está ameaçada ao lado, num lugar chamado Canadá. Num discurso diante de uma multidão da Conferência de Ação Política Conservadora, Trump acusou o Governo do Canadá de despertar a tirania. Estamos com os truqueiros e estamos com os caras canadenses e o seu noble clara para reclamar a sua liberdade. As acusações surgem numa altura em que camionistas estão a atravessar os Estados Unidos num protesto do estilo Freedom Convoy. Bruce Amon, ex-embaixador dos Estados Unidos da América no Canadá, disse que os comentários foram imprudentes, perigosos e cruzaram todas as linhas da diplomacia e decência. O Canadá é o nosso melhor amigo, melhor parceiro comercial, aliado mais próximo e deve ser tratado como tal. Na semana passada, Donald Trump elogiou publicamente as ações do presidente russo Vladimir Putin, que decidiu começar uma guerra na Ucrânia.